Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio Interativo. Hoje um programa especial, Sexta-feira da Paixão. E para isso nós recebemos hoje, temos a honra de receber no Estúdio Interativo, Padre Antônio Cruz. Padre, bem-vindo. Mais uma Sexta-feira Santa, mais uma Semana Santa com a sua participação, não é isso, Padre? Muito bom. Feliz por estar aqui. Que bom, que prazer, que honra, Padre Toninho. Nosso outro convidado, olha só quem está aqui. É o Caio Antúris, é isso? Caio Antúris, que é o Jesus do Grupo de Teatro do Monte Castelo. Bem-vindo, Caio. Obrigado, Luiz. É uma enorme honra estar aqui no seu programa. Que prazer, viu, Caio? Que bom falar um pouco dessa história tão linda, eterna, né, Caio? Exatamente. É uma história que marcou nossa humanidade, né? Bacana, bem-vindo, Caio. Jornalista Emanuele Mendes, Manu. Que dia bonito, que programa lindo, né, Manu? Lindo, Luiz. É desejar uma boa tarde para os nossos convidados e também para os nossos telespectadores que estão hoje num dia de reflexão importante para todos nós cristãos. Ok. Nosso outro convidado, ele que é um dos coordenadores, não é isso, do Grupo de Teatro do Monte Castelo, que é o Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Faço parte do Grupo de Teatro, auxiliando a direção do espetáculo. É um prazer estar no seu programa. O prazer é nosso. E a nossa outra convidada, Gildete? Soares. Soares, Gildete. A Gildete que interpreta a Samaritana, que é uma passagem muito especial, surpreendente também, que nós vamos conferir aqui hoje no Estúdio Interativo. Bem-vinda, Gildete. Que prazer. O prazer é meu, Luiz. Eu é que agradeço, né, a participação nesse programa. Eu assisto. Eu não assisto muito, porque quase não tenho tempo, mas estou muito feliz de estar aqui. Mas é nossa, aquela espectadora. Imagina a nossa felicidade, então, Gildete. Pois é. Eu é que agradeço a presença de estar representando aqui o meu grupo. Prazer é uma honra. E é pra você que o Estúdio Interativo está no ar. Bem-vindo mais uma vez. A gente começa conversando com o Padre Antônio Cruz. Como eu falei, o Padre sempre nos acompanha nessas datas, não é, Padre? Como sempre, esse prazer que ele nos concede, concede ao nosso público. Então, Padre Tonho, hoje nós teremos aqui momentos especiais, com algumas cenas da paixão de Cristo, da vida de Cristo. Padre, o Senhor, que essa é a sua vivência diária, não é isso? O Senhor que acompanha isso de perto. E a gente quer, hoje, Padre Antônio Cruz, poder mostrar pro nosso público, fazer uma espécie de associação com essas cenas que serão mostradas aqui e com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Por favor, Padre Antônio Cruz. É porque a história passada é vivida hoje, no dia a dia. Então, à medida que a gente for vendo as cenas, a cena do batismo, da samaritana, não é, então nós vamos poder dar uma palavra no momento certo. A tentação também, Padre. A tentação de Jesus, muito. São as nossas tentações, são as nossas buscas. Que bom. Que bom, né, Padre? Ok. E o Caio, né, que interpreta Jesus, há quanto tempo no grupo de teatro do Monte Castelo, Caio? Bom, eu estou no grupo, direto e indiretamente, desde 2010. Em 2003, eu entrei no grupo. Era uma criança? Era uma criança. Na verdade, eu fiz a paixão de Cristo Mirim do tempo que inventaram a paixão de Cristo Mirim por conta das crianças que querem participar e não ter espaço no grupo, onde os adultos não participavam, né. E eu entrei em 2010 e passei alguns anos sem participar. Em 2011, eu não participei e voltei, retornei ao grupo no ano de 2015. Que bacana. O grupo já tem 31 anos. É isso, Marcos? Isso, 31 anos de história. Já o grupo que vem da comunidade, né, no apoio do Padre Monsenhor Isaac Vilarinho, da comunidade de São Lucas, que agora faz parte da Capelinha de Palha, ele deu esse incentivo ao nosso grupo. Como o nosso grupo estava crescendo e o público também estava crescendo, nós decidimos ir para as ruas do bairro Monte Castelo, né. E isso, iniciando a nossa caminhada nas ruas do Monte Castelo, o público crescendo, nós decidimos ir atrás de um espaço para o grupo de teatro, né. Então, na época, nós conversamos com o prefeito, o Alferraz, na época, e ele nos deu esse espaço, que é aqui ao lado da TV, que é o Espaço Cultural Professor Alferraz. Pois é, quem diria, né. E hoje aqui a TV Assembleia, há 10 anos já, e a gente aqui, nós também fizemos parte de diversos momentos do grupo, não é isso? Com muito prazer, com muita honra. Isso, a TV Assembleia que nos ajuda, e nos ajudou várias vezes na transmissão do espetáculo também, né. Assim, incentivando a cultura piauiense, incentivando a fé, porque nós transmitimos o Evangelho vivo de Jesus Cristo durante os três dias do espetáculo, que é a Paixão de Cristo. Tem uma coisa interessante, Luísa, que o grupo é tão forte, as pessoas, os teresinenses, eles gostam muito da encenação aqui do Monte Castelo. Eu lembro que quando a gente transmitia que vinha trabalhar, mesmo com muita chuva, as pessoas ficavam. Todos os anos praticamente chove durante a encenação, e mesmo assim, o público permanece. Trazem as guarda-chuvas, trazem capa de chuva, e ficam aqui acompanhando a encenação até o final. Até o final, é verdade, Manu. E a Gildete, que é a nossa samaritana, não é isso, Gildete? Gildete, você está desde, é uma das fundadoras do grupo, não é isso? Sim, eu era adolescente, já sou uma adulta, não é? Como o Marcos bem frisou, nós fazíamos parte da comunidade São Lucas, aqui próxima, e nós, nós, os jovens daquela época, né, pré-adolescentes e jovens, não tínhamos para onde ir, todos viajavam, e nós ficávamos. E uma vez, né, o Padre Isaac nos reuniu e disse assim, Meninos, por que que vocês não fazem assim as 15 estações? Só nós, já que a gente não viaja para lugar nenhum e tudo. E nós começamos as 15 estações, que aliás, eu fiz a primeira lauda, não é? E foi muito bacana, o Padre incentivando sempre, sentava no chão com a gente, brincava com a gente e tudo. E houve, ano seguinte, a necessidade de um espaço maior. Então, saímos de dentro da igreja e fomos para o pátio. E do pátio ganhamos as ruas, e das ruas ganhamos esse espaço, ao qual vocês foram os primeiros a nos prestigiar e nos apoiar, né? Nós agradecemos até hoje, nunca esquecemos isso. E depois o Padre Antônio veio nos ajudar, como o Padre Manuel também já veio nos ajudar, não é? E a fundação do grupo deu-se assim, o nosso primeiro Cristo, né, foi o Ricardo, e depois passou pelo Lobão, aí veio até hoje onde o Caio está, que eu tive a honra de trabalhar com ele, ele bebê, meninozinha, viste a gente, né? E hoje ele já está nos seguindo, porque na época não podia entrar. Criança, o quê? Por causa daqueles empurrões, é tão forte as cenas, que nem mesmo a gente aguenta. Eu já machuquei meus joelhos várias vezes, o próprio Cristo, agora ele vai sofrer isso agora, né? Porque a cruz é um pouco pegada. Isso, muito. Quando ele carrega a cruz, que ele faz aquele cortejo, ali é uma cruz oca, ela só pesa 30 quilos, mas é pesado, porque na verdade a cruz que ele vai ser crucificado é 80 quilos, né? Então é muito puxado. Eu tenho a honra, o privilégio de ter iniciado junto com outros amigos, não é esse grupo, outros que partiram antes da hora, né? Mas que estão presentes conosco e tudo. E a história do grupo é muito emotiva, é muito linda. Quem acompanhou vocês aqui, no caso da TV, que sempre viu a gente de peixinho e tudo, sabe que é muito puxado, sabe que é muito pesado. Mas por cima de troncos e barrancos a gente se apresenta e faça chuva, faça sol, faça lua, faça o que for. Como ela disse mesmo, no ano passado eu tive momentos em que eu tirei, me descaracterizei, pra poder puxar fios, ajeitar tudo na chuva. E no final, quando faltavam uns 15 minutos pra mim entrar em cena, né? Os meninos que trabalham na produção foram na minha casa pegar uma roupa seca pra mim enxugar e tudo pra mim entrar em cena, como se nada tivesse acontecido. Pra nós não tem tempo ruim. O importante é a gente levar a mensagem de Cristo, não é? A todos eles. O nosso grupo também funciona como uma parte social, porque não queremos esses adolescentes, nem esses jovens ociosos, entendeu? Como muitos, a gente já puxou para nós. E ainda hoje, como o Marco bem frisou, a gente puxa ainda. Aqui e lá chegamos assim, tudo, aí a gente vem trabalhar com a gente, tudo, e acaba esquecendo o cigarro, a droga e tudo, e interage com a gente. O nosso grupo tem essa parte social que eu acho muito importante. Eu gostaria até que nós recebêssemos mais apoio, né? Eu deixo aqui o pedido, que nos ajudem mais, prestem mais atenção na gente, porque o nosso trabalho é muito pesado. O padre Antônio sabe, ele como paróculo lá da Vermelha. Eu já passei por lá também, na época do padre Carvalho, e sei que é muito difícil esse trabalho. É um trabalho muito árduo, com certeza. Padre Antônio Cruz, e como é que o senhor vê? O senhor, um pastor da Igreja Católica, e como é que o senhor vê, através da arte, essa extensão, dessa pregação do Evangelho, que de certa forma é isso que o grupo faz também? A arte é vida, não é? E não dá para ser bandoleiro e ensinar Jesus. Porque a própria ensinação leva à vida, e a vida transforma. Porque as pessoas veem a gente, nos veem. E por nos verem, nós somos chamados a dar credibilidade àquilo que a gente faz, no dia a dia. Então, assim, realmente, vocês são de parabéns. É um resgate da cidadania, é um resgate da fé, da vida. Que bom. É paixão. Uma ação transformadora, né? Uma ação transformadora. Que bonito. E o Caio? Caio, você já interpretou outros papéis até chegar a fazer Jesus? Bom, é... A primeira vez, na verdade, que eu participei do grupo Teatro Monte Castelo, na encenação dos adultos, que é a paixão de Cristo mais tradicional, eu comecei como figurante. Como, acho que a maioria começou como figurante, né? E aí, depois, eu parti para Soldado Romano, sem fala, não tinha fala. Não tinha fala. E aí, depois, eu parti para o noivo, né? Das bodas de Caná, que é onde Jesus transforma água em vinho, que é uma festa de casamento, né? E aí, eu fui o noivo, já fui o apóstolo João. E, assim, eu fiz, ano passado, no ano de 2016, o papel mais incrível que tem de se fazer dentro do teatro da paixão de Cristo. Para mim, não é mais complicado fazer Jesus. Para mim, o mais complicado é fazer Judas. Eu posso imaginar. Que foi o papel que eu interpretei no passado. Até porque, Jesus, ele é calmo. Jesus, no teatro, ele é mais conversando, né? É mais no diálogo. E Judas, não. Eu tive que interpretar um monólogo de 15 minutos. E o ator, quer dizer, o ator, ele... Isso transcende, né? Quer dizer, ele assimila aquele papel, então ele vive aquele personagem. E você teve que ser o... Quer dizer, viveu o traidor, né? Com certeza, né? A gente, eu... Assim, aos olhos do público, a maioria do público considera Judas como um traidor. Mas, se a gente for olhar por outro lado, Judas não era um traidor, porque aquilo já estava escrito. Jesus, é... Isso, aquilo já estava escrito que Judas ia atrás de Jesus. Né? Então, assim, aos olhos do público, Judas é um papel mesmo, assim, bem mal, sabe? E, mas o mais gratificante foi quando terminou a cena do enforcamento, né? Eu desci para o público e as pessoas querendo tirar foto comigo, sabe? Que gostou do... Gostaram do monólogo, gostaram da atuação. E isso foi o mais incrível para mim. Bacana. Agora, Jesus é de traidor a traído, né? Ano passado eu fui o traidor, esse ano eu voltei o traído. Poxa, é, né? A luz e a sombra. A luz e a sombra, né, padre? Luz e a sombra. E o mais incrível disso é porque eu comecei a assistir, Luísa, A Paixão de Cristo aqui do Monte Castelo em 2002. Eu comecei a assistir em 2002. Eu era um bebê, uma criança. Minha mãe fazia parte de outro grupo de teatro, que era o Mariarte, ali da Igreja São Francisco. E ela, e o povo do Mariarte ajudava a fazer a figuração no grupo Teatro do Monte Castelo, né? E aí minha mãe em 2004 me levou para assistir. Eu fiquei com o meu coração batendo, pensando que aquilo tudo era de verdade. Minha mente voava. A gente criança imagina tanta coisa, né? E aí eu me encantei por aquilo. Em 2005, 2003. Mamãe, vamos assistir A Paixão de Cristo Novo, 2005 do mesmo jeito. 2000 e por aí foi. Mudou de Jesus. Eu queria saber o nome do Jesus, o nome do ator. Eu queria subir no palco, tirar foto com o pessoal e tudo. E aí quando foi em 2010, o Ícaro, que é um participante da gente, do grupo Teatro do Monte Castelo, que esse ano ele é o Judas, ele era diretor da Paixão de Cristo Mirim, né? Então, para mim, foi uma honra enorme esse convite que ele me fez de interpretar Jesus na Paixão de Cristo Mirim. E aí eu fui me aprofundando dentro do grupo e lutei por isso. Não foi fácil, porque a gente recebe muita crítica, a gente tem que aceitar a crítica, porque Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para ser vivo, né? Então a gente tem que aceitar todo tipo de crítica, a gente tem que aceitar tudo. E para mim é uma grande honra, até porque era um sonho interpretar Jesus aqui no grupo Teatro do Monte Castelo, né? Caio, eu estou aqui olhando já para o João Batista, está vendo ali, Padre Antônio? Estou ouvindo, olhando. João Batista já está aqui e nós vamos ter agora, gente, a encenação do batismo de Jesus, está certo? É o Rafael, não, 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 no papel de João Batista é o Aislon, correto? É o Aislon no papel de João Batista e o encontro dele com Jesus, a cena do batismo que nós vamos conferir agora e depois a gente comenta. Vamos lá? Aislon no papel de João Batista, está certo? Ais o Grasso do complicated de João Batista, está certo? Arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e sejam batizados, pois Deus vos perdoará. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abam estradas retas para Ele, e todos os morros e montes serão apleinados. Os caminhos tortos serão endireitados, as estradas serão consertadas, e todos, todos verão a salvação de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da Ele do que está por vir? Produzir, pois, frutos de arrependimento, e não queiras dizer dentro de vós mesmo, temos por Pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, e desde já posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo ardente. Batista, o que faremos então? Aquele que tem duas túnicas, repartam com quem não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Enquanto a nós, publicanos, o que devemos fazer? Não cobreis nada além do que foi prescrito, e a ninguém queres estorquir coisa alguma, nem deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso salário. Batista, não temes pela tua vida, pois vive difamando a união de Herodes e Herodites. Não temereis a Herodes, pois não vim para agradar ninguém, e sim para anunciar a verdade. E eu vos digo, ao tomar a mulher do seu irmão, os dois vivem em pleno pecado. Herodes, até quando permitirás que esse profeta descabelado nos afronte e nos difame em público? Herodes, minha querida, deixe de bobagem. Esse profeta é apenas um maluco do deserto, mas para agradá-la, vou mandar prendê-lo. Profeta, tu és o Messias? Não, eu não sou o Messias. Então, tu és o profeta que estão me esperando? Não, eu não sou o profeta que vocês estão esperando. Diga quem é você, para poder levar uma resposta a quem nos enviou. O que diz ao teu respeito? Eu sou aquele que grita no deserto. Prepare o caminho para o Senhor passar. Ele veio depois de mim e é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Se tu não és o Messias, nem Elias, e muito menos o profeta esperado pelo povo, em nome de quem tu batizas? Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, que vem depois de mim. Mas foi antes de mim e ele era mais poderoso do que eu, que eu nem sou digno de desamarrar a correr da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a sua pá e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo que nunca se apaga. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! Mestre, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? E que assim seja feito, porque nos convém cumprir toda a justiça. Este é meu filho amado, no qual eu encontro o meu agrado. Por favor, Jesus, cai, me sente aqui. Olha, Caio, eu estou aqui emocionada. Todos nós aqui estamos emocionados. E eu imagino, Padre Toinho, imagine um jovem como Caio, por favor, Caio. Interpretando Jesus. Então, que emoção, que por favor, Caio. E o senhor, Padre, fale alguma coisa, porque realmente é a gente presenciar essa história eterna. Essa cena toda, aquilo que mais me emociona é a voz do alto. Tu és o meu filho amado, a gente põe o meu bem querer. Num mundo sem pai, sem a segurança do pai. Saber ser amado pelo pai. Saber que eu tenho um pai, que tem quem me proteja. Todo dia estão querendo aumentar o número de presídios, aumentar a segurança. Mas a segurança estaria justamente se os pais fossem pai. Porque uma criança que se sente amada pelo seu pai, só ama, não faz guerra. Aqui, então, nessa cena, mostra o que Deus quer para nós. Que nós nos sintamos profundamente amados por ele. E quem se sente amado, só ama. Para mim, esse é o resumo dessa história. Dessa história, né, Padre? Ser amado por Deus. Incondicionalmente amado. Porque Satanás vai dizer que Deus só ama quem é bom. Satanás vai dizer que quem não é bom, não é, não, Deus, quem não é bom, é castigado por Deus. Ora, mas quem consegue ser bom sempre? Nós somos falhos, né? Então, ser incondicionalmente amado. Esta é a beleza do batismo. Obrigado. Vocês foram fantásticos. Meu João Batista, eu fiquei impressionado. Vi sua fala. Vi a congruência da voz com a sua mímica. Parabéns. Que encandado. Padre Toinho, quem seria o João? O João Batista hoje. Quem seria? Porque é o seguinte, ele usa pele de canelo, não é? Como é o silvestre. Quer dizer, ele é o que é. Então, quem consegue ser o que é, se torna uma voz que fala no deserto. Ele não vai falar porque os outros, aquilo que os outros acham que ele deve falar. Ele fala aquilo que vem do coração. Tanto que ele tem autoridade para falar. Porque a sua vida é... O Papa Francisco diz assim, olha, quem quer trabalhar na política, não pode querer se dar bem. O João Batista não queria se dar bem, não. E fez um trabalho lindíssimo, porque ele denunciou tudo aquilo que era mal na sociedade. A corrupção, a extorsão, não é? O peso exagerado nas costas dos outros, não é? A quebra de valores. E eu não tinha medo de dizer isso. Agora a gente também acompanha um dos sacramentos também da Igreja Católica, né? O batismo. O batismo, a partir daí que vem também todo o rito da Igreja Católica, que tem o batismo e os outros sacramentos. É, porque aí é o seguinte, com o batismo, é a porta de entrada na igreja. A partir disso, eu sou inserido em Jesus. Jesus quer... A gente faz uma cruz no peito para dizer assim, eu sou propriedade de Jesus, né? Assim, pertença ao Senhor. E depois a gente é ungido na terra para dizer assim, eu me torno que nem Jesus Cristo. Faço parte dessa igreja, a igreja militante, a igreja peregrina e que se une à igreja celeste. Muito bonito. Ok. Então, nós vamos a um rápido intervalo. Primeiro, parabéns ao Aislon, né? Pela interpretação do João Batista. Maravilhoso mesmo, Aislon, o seu papel, a sua atuação. E no próximo bloco, a gente vai conferir a cena do encontro de Jesus com a Samaritana. Também uma passagem surpreendente. Tá certo? A gente volta já já com o Estúdio Interativo. A gente volta já com o Estúdio Interativo. Viva a noiva! Viva! 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 Viva a noiva! Viva! Viva! Minha noiva, como estás nela? E qual o hino entre os espinhos? Qual és minha noiva entre as novelas? O meu amado é meu, e eu sou dele. Agora leve-me à sala do banquete. Ó Senhor Deus de Israel, abençoe esses dois jovens. Sobretudo o ventre de minha amada filha, para que nela se cumpra as vossas promessas. Nossa filha já está sendo abençoada. Casou com uma paz e boa família de São César e de Moisés. Vejam! É a Maria, seu filho Jesus! É a Maria, seu filho Jesus! Sejam bem-vindos! Alegra-me bastante a nossa presença. A alegria é nossa em poder participar de tão bela comemoração. Jesus, fique à vontade. Mandaria os criados servir seus amigos. Muito obrigado. Mas eu gostaria primeiramente de cumprimentar os noivos. Eu irei chamá-los. Meu filho, Jesus e Maria desejam cumprimentá-los. Jesus, Maria, que honra ter-nos em nosso casamento. Como me alegro com a sua presença, Maria, e a sua, Jesus. A honra é toda nossa. E vejo que a festa está bastante animada. Jesus, venha, sirva-se à vontade. Por favor, Maria, venha. Acompanhe a minha mesa do banquete. Vamos? Acompanhe a minha mesa do banquete. Acompanhe a minha mesa do banquete. O que aconteceu? Maria, o vinho está acabando. Creio que ele não era sequer para fazer um vídeo oficial aos noivos. Vocês já me comunicaram a novo e ele pode mandar comprar mais vinho. Impossível, senhor. Estoutora, está tudo fechado. Por que não estão servindo o vinho aos convidados? Senhor, o vinho está acabando. Os convidados estão em quesas e reclamando. O que parece? Por que não me falaram antes? Para esta hora, todos os estabelecimentos estão fechados. Façam o seguinte. Coloquem mais água no vinho. Assim, renderá muito mais. Esta fé é o primeiro poder que eu estou falando, senhor. Por isso, o vinho está sem sabor. O que farei será uma vergonha se faltar o vinho no momento do brinde oficial aos noivos. Calma. Falarei com o meu filho Jesus. Com certeza resolverá este problema. Meu filho, desejo falar a senhora contigo. Meu filho, o vinho acabou e o noivo está bastante preocupado, pois não poderá fazer brinde oficial. Mas o que queres de mim, minha mãe? A senhora bem sabes que não é chegada a hora de eu me revelar ao povo de Israel. Meu filho, isso seria uma terrível humilhação para os noivos e para as suas famílias. A senhora bem sabes que eu não posso. Mas, Jesus, olhe para estes jovens. Eles não merecem passar por tamanha humilhação. Estão iniciando uma vida juntos. Não podemos deixar que este momento tão especial de alegria se transforme em tristeza. Mulher, a minha hora não chegou. Veja, este é o meu filho Jesus. Façam tudo o que ele vos disser. Acompanhem-me e enchem de água estas talhas. Mas, mestre, todas as talhas já possuem água. Nós mesmos as enchemos. Pois, então, tirem esta água e levem-na ao mestre-sala. Todos costumam pôr primeiro um bovinho. Quando já beberam fatamente, servem o vinho inferior. No porém, reservou o melhor vinho até agora. Viva os doidos! Viva os doidos! Viva! 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 O que é isso? 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 Podem ir. E eu ficarei por aqui descansando. Mulher, eu venho de muito longe. O sol me deixou bastante sedento. Por isso, dai-me água para beber. Isso não é possível? Não posso acreditar. Percebes onde estás? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Esqueces o fato de que nós, os samaritanos, há muito não nos damos com vocês, judeus? Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber? Certamente tu lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Água viva? Ai, e como farás tal façanha, senhor? Não vês? Não tens com o que tirá-la. Não tens uma cujuba, um alforje, ou uma cuia? E o poço é muito fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És por ventura maior que nosso pai Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu bem como seus filhos e os seus rebanhos? Todo aquele que tornar a beber água deste poço, com certeza terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse jamais voltará a ter sede. Mas a água que eu lhe der, virá ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Muito bem, senhor. Disse o bem. Então dá-me dessa água prodigiosa de que tanto falas, para que eu não mais tenha sede, e não tenha mais de vir até aqui neste poço para buscá-la. Pois vai, chama o teu marido e volta até aqui. Senhor, eu não tenho marido. Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste cinco maridos, e o homem que tem agora não é teu. Nisto disserte a verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, junto com nossos ancestrais samaritanos. Mas vós dizeis que em Jerusalém é que se encontra o lugar onde devemos adorar a Deus? Mulher, por favor, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e essa hora já chegou, mulher, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. É, ouvi mesmo dizer da chegada de um Messias, aquele que será chamado de Cristo. E quando ele vier, nos mostrará suas virtudes e nos ensinará todas as coisas. Esse Cristo de que ouviu falar e de quem fala sou eu, este que falas contigo. Rabi, és verdadeiramente o Filho de Deus, porque somente tu saberias tantas coisas a meu respeito. Senhor, perdoa os meus pecados, limpa-me, purifica-me e dê paz ao meu coração. Filho, os teus pecados estão perdoados. Agora vá em paz. Não, Senhor, permita-me segui-lo. Agora sei que és o Messias, o Cristo enviado de Deus. Irei e anunciarei todas essas coisas a meu povo. Venham todos! Vim de ver de um homem que me contou tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Vamos! Venham todos! Vamos! Vamos segui-los! Vamos! Gente, que encontro emocionante, não é? Esse encontro da Samaritana com Jesus, Padre Antônio Cruz. Um encontro surpreendente, até pouco provável, pela hora que ela estava indo buscar essa água. Um povo que... eles não se davam bem, não é isso? Existiu uma certa rivalidade. O povo da Samaria era considerado bastardo. Mas explique, Padre Antônio Cruz, por favor. Primeira coisa, Jesus cansado. O humano. O humano de Jesus que se encontra com outra humana. Ao meio-dia. Por que o horário da gente ir na fonte é de manhã cedo? Não a meio-dia. Mas por quê? Porque diz o texto que ela já tinha tido cinco maridos e esses seis não eram dela. Então, ela tinha uma profissão meio complicada. E depois, fantástica a sua apresentação. O deboche. O deboche. O deboche de pessoa baixa, sabe? De pessoa baixa, que não se contenta com pouco. Fantástico a encenação. Mas depois, o interessante é o seguinte. Mas esses seis maridos, seis... O seis, para o povo judeu, é uma conta falsa, ruim. Seis são sete menos um. O sete é a plenitude. E então, o que acontece? O marido, na cultura judaica, representa a segurança. As nossas seguranças. Nós vamos buscando segurança nas coisas, nas pessoas. E essa mulher é uma mulher que tinha sede. Buscava segurança. E finalmente encontrou a segurança. O sétimo, marido, Jesus. Jesus é a segurança. Daí, então, ela explode em alegria. E quer que as pessoas descubram como ela descobriu quem é o Senhor. Fantástica a experiência. Eu posso colocar um ponto? Que eu observei. Eu sempre venho estudando essa moça. Não é a primeira vez que eu faço esse personagem. Não é ele, sabe disso, padre? Uma vez ele até me comoveu. À tardezinha, eu tinha um encontro marcado lá na paróquia dele. E ele leu para mim. Se fosse a samaritana, né? De que sou eu. E aí, padre Antônio, me veio na cabeça assim. Jesus, ele não se deixa levar por certas coisas, né? Ele baixou até ela, não é? Foi. Ele foi... Não é? Ele se rebaixou. Ele veio até essa mulher. É. Até aí, então, ela se achava tal. Quando ele se apresentou realmente quem ele era, a quem ela buscava, ela caiu em si e quebrou-se aquele giro dela e tudo. E sentiu a necessidade dela buscar os parentes, os aderentes, não é? Os conhecidos. Essa moça, ela me emociona muito, viu, Luísa? Porque muitos, muitos de hoje, existem muitas samaritanas por aí, não é? Trazendo para os dias de hoje. E, às vezes, é um Jesus diferente que bate na porta dessas pessoas e que elas insistem em não ver. É, a Juliette falou agora, vem aí a crítica. Era uma mulher de comportamento duvidoso, o normal, principalmente na época, Padre Antônio Cruz, as mulheres andavam em grupos, não é isso? Acompanhadas. E, no entanto, ela estava sozinha, não é isso? Provavelmente buscando alguma aventura, não é? Aquela hora do posto. Ou porque não podia. Não podia ir na hora com as outras, não é assim? Então, é no absurdo, no improvável, Deus se manifesta, sabe? Assim, eu fico encantado, fiquei encantado com vocês dois, não é assim? Parabéns. Obrigada, Padre. Foram ao centro da questão. Com certeza, conseguiram passar essa emoção para a gente. E você, Caio, tão jovem, e vendo isso, se a gente for contextualizar hoje, com o papel da mulher na sociedade, que sofre ainda muita discriminação, como é que você avalia esse encontro de Jesus com a Samaritana? Bom, para mim, o encontro de Jesus com a Samaritana é a hora em que Jesus vem viajando, ele vem de muito longe, né? Ele vem com os discípulos e Jesus já não aguenta mais andar de tão cansado. E os discípulos vão até a cidade comprar comida, né? Que eram os mantimentos. E aí, quando a Samaritana vem chegando, né? Jesus se rebaixa a ela, pedindo água. A gente vê Jesus pedindo água. Jesus que transformou a água no vinho, pedindo água para uma Samaritana, para uma mulher que não dava com o povo dele, que o pessoal da Samaria não se dava com os judeus. Com os judeus, né? E aí, Jesus, com o poder que ele tinha, ele podia transformar qualquer outra coisa em água. Mas a gente vê o Jesus tão humano, né? De se rebaixar a Samaritana e pedir água para ela. E falando na questão do espetáculo, né? Foi uma honra. Meu sonho, um dos meus sonhos que tinha era atuar com ela, porque eu via os outros atores... A Judete tão maravilhosa, né? Os outros atores antigos atuar com ela. Eu ficava olhando aquilo ali. Poxa, quando eu for Jesus, eu quero atuar com ela. Eu quero atuar com ela. É um sonho realizado. Eu amava, é uma das cenas que eu mais gosto, é a cena do Encontro de Jesus com o Samaritano. E atuar com a Judete, para mim, é uma grande honra. Uma escola, né, Caio? Que lindo. A recíproca é verdadeira. Aquilo que o nosso bailarino fazia, ela fazia o gesto das mãos, e o desdênho do olhar, sabe assim? O sorriso sarcástico, né? Sarcástico, não é assim? Mágua. Sorriso baixo, certo assim? É a encarnação realmente da Samaria. A Judete é uma escola, né, Judete? Está vendo isso? Mas, falando em escola, Luísa, eu estou dentro desse grupo, como eu falei antes, desde os 12 anos de idade. Eu já sou adulta, eu já sou mãe, não é? E muitos de nós já tem avós, né? A minha filha é mais velha, só tem um casal, tem 18. Um beijo, que hoje, essa semana foi o dia dos filhos, né? E o Alan tem 13. E eles são atuantes. Ela também é atriz, ela canta e toca muito bem. O Rafael, o que fará a próxima apresentação, eu peguei ele do colo, praticamente. O Caio também. Marcos Vinicius, me deu muita dor de cabeça. Ele também já fez o nosso Demôniozinho Mirim. E hoje está com a gente. Entregou o Marcos. Excelente ator, modéstia à parte, excelente ator. Então, todo o nosso corpo de elenco, nós temos aquele trabalho, aquele cuidado, não é? É uma grande família, na verdade. Porque se não for, assim não o é, né, padre? Isso não é. E se Deus não estiver presente, nada vai para frente, né? Perdemos muito, perdemos muitos atores, perdemos um agora recente, não é? Que, aliás, a gente vai até fazer uma homenagem para ele agora e tudo. Mas é assim, a vida continua. Deus quer isso, que a gente leve a mensagem dele, não é? Se muitos de nós já se foram, é porque já fizeram a parte deles, não é? Cabe a nós agora seguir adiante e chamar mais. E o grupo de teatro Mônica Sérgio hoje é uma referência, não é? Estamos sempre aqui, quando vocês nos convidam, não nos chamam, nos convidam, e a gente atende prontamente e pode chamar quantas vezes quiser. Agora, Luísa, como ela disse, já são mais de 30 anos do grupo de teatro. Mas antes das apresentações tem um momento da preparação. Eu queria saber quanto tempo antes da apresentação que começam os ensaios, porque tem os ensaios, tem as gravações dos áudios, né? A parte de trilha, a elaboração dos figurinos. Qual o período, quanto tempo do ano vocês levam para fazer esse processo? Nós começamos em janeiro, né? Em janeiro a gente chama o elenco, né? E além do elenco, convida outros amigos a participar conosco. E aí em janeiro a gente começa a estudar os textos, a pesquisar, tem a oficina de teatro. A Judete, ela pesquisa muito. O Caio também pesquisou bastante sobre a vida de Jesus. Cada um vai pesquisando o seu personagem, né? E a gente entra em recesso, que é o período do carnaval, porque muitos viajam, vão para retiros. E eu, inclusive, faço parte do Festival do Senhor, da renovação carismática. A gente se afasta um pouco também. Mas é um grande preparatório, né? Até chegar ao ápice, que é os três dias do espetáculo. Nós temos grandes oficinas, oficinas de teatro, de interpretação. A linguística, a gente trabalha bastante a linguística, né? Para que o espetáculo, as pessoas que estejam no público, possam entender o que a gente quer passar. Porque, como eu falei no início da minha fala, nós somos o Evangelho vivo, né? Porque nós estamos interpretando o Evangelho vivo de Jesus para as pessoas que estão lá, esperando este momento, que é assistir a paixão de Cristo. Inclusive, Luísa, ele disse o bem, enquanto a gente se prepara muito bem. Nós temos um rapaz conosco, ele não sabe ler. E ele é impossível, porque ele quer participar, mas não sabe ler. E já chegou vezes em que a gente, por que você não vai para a escola? Ainda dá tempo. Aliás, todo tempo é tempo de estudar. E ele é tão assim, ele quer tanto participar, que eu leio o que é que ele tem para falar. E ele grava, e na hora dá certinho. Entendeu? Eu acho que ele tenta, eu acho que tem alguma coisa que, né? E assim, muitos outros. Mas tem criancinhas no meio de nós, que ensinam esse jovem. Vem cá, senta, é que é assim que tu vai ter que falar. Que bacana. Então, a gente tem mesmo aquele todo preparatório. Acrescentando um pouquinho, nós também fazemos a apresentação do alto natalino. Ele é pouco conhecido, mas nós fazemos. No ano passado, não deu de fazer, por falta de cooperação de muitas pessoas, né? Apoio. Mas a gente sempre viaja para a cidade circunvizinhas apresentando o alto de Natal, que também é muito bonito, é muito interessante. Mas qualquer hora dessa, a gente vai apresentar aqui para você. Vamos apresentar, sim. Gente, nós vamos agora a um rápido intervalo e já já a gente volta com a sua companhia, com o estúdio Interativo. Mestre, mestre, minha filha está doente. Como te quiser, me é salve. Acalme-se, Jairo. Vamos à sua casa. Quem me tocou? Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Como saberemos que eu tocou? Claro que alguém me tocou. Percebi que de mim saiu poder. Mestre, fui eu quem te tocou. Perdoe-me, eu não queria impontoná-lo. É que há mais de 12 anos sofria com o fluxo de sangue. Gastei tudo o que tinha com os médicos, mas nenhum me curou. E quando ouvi falar dos milagres e prodígios que fizera, vim ao teu encontro. Pois tu eras a minha única esperança. E agora, Senhor, eu estou curada. Foi a tua fé que te salvou. Por isso, vai em paz. Rendo-te graças, Senhor, por esta maravilha que realizaste em minha vida. Jairo, Jairo, a tua filha já está morta. Não encomoce mais o mestre. Minha filha já está morta. Não tema, Jairo. Peço que somente creia. E a tua filha será salva. Retirai-vos, porque a menina não está morta. Ela apenas dorme. Menina, menina, levanta-te. Minha menina está viva. Oh, Senhor, o teu nome seja louvado. Agora leve-na e deem o que comer e que a paz fique convosco. Desculpe importuná-lo, Rabi, mas vim pedir-lhe um favor. Eu tenho um servo em casa que está comigo há tempo. E eu o quero muito bem. Ele é bom cuidadoso. É mais um filho que um servo. Está muito doente, à beira da morte. Peço-lhe com muita humildade. Você quer que eu vá até a sua casa? E está bem. Eu irei com você. Não, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu sei que se disser uma só palavra, o meu servo será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre seis soldados. E se eu disser a um deles, faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser a um outro, vá ali, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver, se for bastante, dizer uma palavra que assim seja. Vocês ouviram este homem? Na verdade, eu nunca encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Vá para a sua casa. A sua fé curou o seu servo. Vamos para a casa. O seu amigo está curado. Obrigado, mestre. Eu tiro a razão em confiar em ti. Obrigado, mestre. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassemblea.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassemblea.org é o que liga. Estamos de volta com o Estúdio Interativo, hoje especial, sexta-feira da Paixão. Tendo a honra de receber atores do grupo de teatro e representantes do grupo de teatro do Monte Castelo. E também o Padre Antônio Cruz, ele que está sempre aqui nos acompanhando. Eu acho que já é a terceira sexta-feira da Paixão que o Padre Antônio Cruz participe especialmente aqui desse momento com a gente. Não é, Padre? Acho que é até a terceira vez já. Como nós falamos, agora nós vamos conferir a cena da tentação de Cristo, tá certo? Vamos conferir com os atores Caio no papel de Jesus e o Rafael no papel do demônio. Depois a gente comenta. Vamos lá? Vamos conferir com os atores Caio no papel do demônio. Vamos conferir com os atores Caio no papel do demônio. E aí Vamos conferir com os atores Caio no papel do demônio. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Porque também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus E só a Ele servirás Jesus de Nazaré De Jerusalém do Egito De Betânia e de Belém Aonde mais você esteve, Jesus? Não estive em lugar algum Então não tem como entender o perigo Mas deixa-me mostrar Olhe Tudo isto é meu Todos os reinos e a riqueza deste mundo Tudo isso lhe darei Se ajoelhado me adorares Sabe o que isso significa, Jesus? Não sei Poder Poder é tudo que os homens querem Eles matam por isso E não há mais nada de precioso E está à sua disposição Está à minha disposição? Mas como? Adora-me, Jesus Adora-me Apenas uma vez Antes e depois dos tempos Apenas uma vez Adora-me, Jesus Adora-me Retira-te, Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele darás culto Não vim a este mundo para ser o mais poderoso Mas sim Para ser o mais pobre Por isso Por isso eu sou o Cordeiro de Deus Nos veremos de novo, Jesus Isto foi apenas o começo Que cena forte, Padre Antônio Cruz Quantas reflexões Parabéns, Caio Parabéns, Rafael Quantas reflexões Essa cena agora nos traz Né, Padre Toinho Quantas Santo Inácio Diz que No mundo existe Duas bandeiras A bandeira do inimigo E a bandeira do Cordeiro E aqueles que Impõem a bandeira do Do inimigo Para eles o que importa é O poder A glória E a honra A glória e a honra A riqueza O poder E a honra E aqueles que Impõem a bandeira do Cordeiro A pobreza A humildade E a humilhação O Papa Francisco Ele é jesuíta Da tradição de Santo Inácio Então Por isso que ele vive A pobreza A humildade E quanto mais Falam mal dele Mais batem Melhor Porque assim Eles ficam Configurados a Jesus E interessante O seguinte É que O poder A riqueza E a glória Ela A gente está em cima No topo Mas é muito inseguro Inseguro demais Qualquer um Pode nos derrubar E aí cria-se o medo Criam-se os muros Quem é pobre Quem é humilde E quem O prazer está Na humilhação É muito seguro Porque nada pode Abalá-lo Parabéns São as tentações Nossas Os nossos medos Mas aí então Tu és o meu Filho amado A gente põe o meu Meu bem querer Essa é a figura Nós temos Três vezes Na vida de Jesus Tu és meu filho amado A gente põe minha alegria É no batismo Na transfiguração E na morte Quando Jesus Morre Então só quem é capaz Só quem é profundamente amado Consegue chegar até o final Porque tem Deus Que nos sustenta Então Parabéns Ao grupo Fantástico Maravilhoso Fala Caio Bom A tentação Luiz A gente vê até hoje Eu tenho um exemplo De um grande amigo meu O Danilo Ele é Cantor gospel E aí o Danilo Inclusive eu até Já gravei um clipe Para ele Eu fui ator do clipe E assim Ele estava me contando Uma história Que Uma produtora Chamou ele Para cantar Nas noites em Teresina Músicas mundanas Para ele ganhar Cerca de 15 mil reais Ou seja Essa produtora Estava querendo Investir nele A produtora Querendo ganhar Em cima dele E dar apenas 15 mil reais Para ele Ele disse que não Ele nasceu Para cantar para Deus Ele falou Não, eu não quero Eu nasci para cantar para Deus Não vai ser o dinheiro O amor de Deus por mim Ele é maior do que o dinheiro Do que o dinheiro Que pode me comprar Por qualquer coisa Ou seja Até hoje Muita coisa A gente vê Que a gente é tentado Por muitas coisas Né Luiz Muitas tentações Caio Gente Agora eu gostaria De chamar Os outros integrantes Que participaram aqui Das encenações O Rafael Que é pré-cão O demônio Vamos lá O Rafael O Aysman Que fez João Batista Não é isso? Perfeito Então tá E agora gente Como nós falamos Hoje especial Sexta-feira da paixão Daqui a pouco O Marcos Vinicius Vai fazer o convite Faz logo Nós queremos convidar A todos os moradores Do bairro Monte Castelo Não só do Monte Castelo Mas as de Ascências A se fazer presente Às 19h No Espaço Cultural Professor Alferraz Para o nosso último Último momento Da paixão de Cristo Que essas cenas Que rolou aqui Foi de quarta-feira Quinta-feira E já convidar vocês A fazer para a gente Conosco Para assistir A paixão Que será esse momento Da sexta-feira Que será a paixão Contra a paixão De Jesus Cristo E vocês serão bem acolhidos Por nós Que estarão lá De braços abertos Hoje são quantas cenas? Com chuva ou sem chuva? Nós estaremos lá Com o espetáculo Isso São oito cenas hoje Oito cenas E hoje nós teremos Uma inovação Uma surpresa Para o público Que estará conosco Lá Para prestigiar A paixão de Cristo Pode nem dizer Qual o sentido Da surpresa E qual o rumo Que vai É divina É divina Não estraga Manu É surpresa Mas sou curiosa Sou curiosa Tá certo Marcos Que bacana Bom gente Essa foi a nossa Mensagem hoje Certo? Hoje um dia Para se refletir bastante E a TV Assembleia Queria trazer Para você Essa mensagem De amor E domingo De Pásco Agora A ressurreição E cada um aqui Agora vai dar A sua mensagem Primeiro agradecer A todos vocês Parabenizar o grupo De teatro Do Monte Castelo Todos maravilhosos Todos atores Fantásticos Não deixam Nada a desejar Então Parabéns mesmo Viu? E muito sucesso E que Deus ilumine Cada vez mais Essa história Essa trajetória Parabéns Rafael Parabéns Wiseland Parabéns Gildete Marcos Caio Tá certo? Então só agradecer A vocês todos A gente é que agradece Luiz A oportunidade A gente está aqui No programa Falando de Jesus A passagem dele Pela terra Alguns cenas Que a gente mostrou Juntamente com o padre E os demais Aqui A gente que agradece Bacana Caio Padre Antônio Cruz Muito obrigada Padre E a sua mensagem De Páscoa Para os nossos Telespectadores Valorizar as pessoas Valorizar as pessoas É fantástico Eu não sabia Dessa história toda Do 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 Teatro Monte Castelo Mas vocês Continuam A memória Do Do Mons. O Sr. Isaac Isso Nós vivemos Para perpetuar A memória De quem nós amamos E o que vocês fazem Perpetua Essa Essa memória Parabéns Então Padre Antônio Cruz Mais uma vez Uma honra E um prazer Feliz Páscoa Conto sempre Caio Muito obrigada E a sua mensagem Querida Uma mensagem Que eu quero deixar Luiz É que a Páscoa Não representa Apenas o ovo de chocolate Muito bom A gente vê Que a maioria Das pessoas O que representa Páscoa Para elas É o ovo de chocolate E não é bem isso Páscoa É a paixão É a paixão De Cristo É o amor de Cristo A gente vê Que Cristo Morreu pregado Na cruz Pela gente E paz Para mim Significa amor Muito obrigada Caio Parabéns Que Jesus Te ilumine Cada vez mais Você também Manu Manu Sua mensagem De Páscoa Oi Luiz Eu fiquei Tímida Agora Mas eu desejo Mas eu desejo Muito obrigada Muito obrigada Primeiro A cavalaria A cavalaria Eles sempre nos ajudam Na apresentação do Pilates Aos militares Que sempre vem E se vestem Caracterizados Na infantaria romana É muito importante Isso A ajuda deles Eles sempre estão conosco A minha mensagem De Páscoa É que a gente reflita Que a gente tenha mais piedade Que a gente faça mais pelo outro Que deixemos de pensar menos na gente E mais para o outro Desejo a todos aqui da casa Uma Páscoa abençoada E feliz Meio Judete Muito obrigada Wiselon Nosso João Batista Sua mensagem Muito obrigada Parabéns Wiselon Pela brilhante atuação Obrigado a você Pelo espaço Que você está abrindo Para o nosso grupo Entendeu Esse é meu primeiro ano Mas já estou muito convictivo Já com o meu papel Queria agradecer a todos Que foram assistir na quarta-feira O batismo lá Entendeu O pessoal da minha família Que estava presente Primeira atuação Como ator Realmente assim Com muita responsabilidade Pegando o papel já de destaque Entendeu E convidar a todos Que hoje Nosso último dia de espetáculo Tá Tem uma surpresinha aí Para vocês Não é isso Marcos Isso Eu acho que vocês vão gostar Não tentou Mas não conseguiu E a minha mensagem de Páscoa Que eu quero deixar aqui Para todos aqui É como que foi já dito Pela Judete Pelo Caio Entendeu Que todos reflitam Tá Não pense só que a Páscoa É um É um ovo de chocolate Entendeu Que você tem que ganhar De presente Aquilo Entendeu Mas sim A ressurreição Do Cristo Entendeu A história que nós passamos Sem Rafael Bem difícil Parabéns Terceiro ano Está se acostumando Já Está acostumando Brilhante a tua ação Parabéns Rafael Obrigado Sua mensagem Não queria mesmo Só dar um recado Para o povo E reforçar o convite Hoje a partir das 19h Todos no espaço cultural Professor Ferraz Para prestigiar O último dia de destinação E o meu recado Da Páscoa é Que nessa Páscoa Não troco o Cordeiro de Deus Pelo Coelhinho da Páscoa Porque o amor de Deus Vale mais do que o chocolate Muito bem Rafael Parabéns E para vocês todos Uma feliz Páscoa Muito amor Muita união Respeito pelo irmão Fraternidade É isso que a TV Assembleia Deseja a todos vocês Muito obrigada Amém Amém Amém